Olá, tudo bem? Começa agora mais um Boletim Emicom para conectar você às notícias do Ministério das Comunicações, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. O Ministério das Comunicações autorizou a execução do serviço de retransmissão de televisão em mais cinco cidades, desta vez do centro-oeste e norte do país. Por prazo indeterminado, as entidades habilitadas poderão reproduzir o sinal de TV gerado a partir de outra cidade em caráter primário, ou seja, protegido de interferências e com tecnologia digital. Os atos foram publicados no Diário Oficial da União. No estado do Mato Grosso, foram beneficiados os municípios de Primavera do Leste, onde o Canal 50 será utilizado para a retransmissão dos sinais provenientes de Rondonópolis, e o de Alta Floresta, onde o Canal 44 irá retransmitir o sinal vindo de Cuiabá. A recepção do sinal ocorre de forma livre e gratuita pelo público em geral, que poderá desfrutar da programação de TV com alta definição, sem chuviscos ou ruídos. As cidades sul-matogrossenses de Nova Andradina e Corumbá também foram favorecidas e terão o Canal Digital 34. Em ambas, o sinal retransmitido é proveniente de Campo Grande. No Pará, o município de Paraupebas terá o Canal 18 com qualidade digital, retransmitindo o sinal do município de São José do Ribamar, no Maranhão. Porém, para dar início à execução do serviço, as entidades autorizadas pelo MCOM ainda precisam obter, junto à Anatel, a autorização de uso de rádio frequência e o licenciamento da estação. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges.